O Docinho, o Docinho vai chegando aqui, o Docinho que vem O Docinho vem em Deus, que vem da vez aí, já prepara pra voltar, fica pronto o Neném Rodrigues Desce, desceu, carrega, chama na canhota, leva na carga Valeu, oi O Docinho trabalhou, vai desceu, desceu, vai pra cá, o Docinho O Docinho vem em Deus, chega pra cá, o Docinho vem em Deus, subindo Oi já vai partindo pra dupla, desceu, controla, fez a força, desfila, chama na canhota Vez a sangra, perto de alto, desceu, partiu, vai trabalhar com a terra, a dupla trabalha, vai no boi Vai descendo a mil e oitenta e quatro, aqui do parque de Nazaguiar, Zão João do Parque de Barião Vai, Netinho Rodrigues, acelado, o trabalho é perfeito, ele chama na canhota Valeu, oi O placê, o campo jogador aqui do parque de Nazaguiar, vai descendo a dupla, o protetor, vem Netinho Rodrigues agora Desce a dupla, vai para a neta, aguarda, desceu, acredita, chama na canhota Valeu, oi Esse é oi, oi já autorizou, oi partiu dessa dupla, desceu, trabalha, vai no boi Vai, esterado pelo Netinho Rodrigues, aqui do parque de Nazaguiar E essa é a equipe de São João do Parque de Barião, com a equipe de Grajão, vai descendo, desceu, leve na carga Valeu, oi Tem mais um boi para o desceu, Netinho Rodrigues, inscrição dez oitenta e quatro, a sangra aberta, ele já autorizou O Netinho Rodrigues, vai na vertida, vai no protetor, já passa o desceu, o campo jogador aqui, vai descendo, vai completando pela vez Fez a volta no protetor, o trabalho é perfeito, vem para cá, a guiseira vai para a sacha, chama na canhota Valeu, oi Ele faz o total de boi do aspirante Valeu